SOFIA! SOFIA, MÃO VERDE, ACORDA AGORA! Obrigado, pai. Ai, mãe, o que foi? Tá queso ainda. E hoje eu não tenho escola, hoje é domingo, mãe. Não, mas você vai acordar agora do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho uma surpresa pra você. Qual? Qual surpresa? Eu consegui um dinheiro no emprego e eu sei que você queria muito isso e tá atrás de mim e não dá pra ver ainda. E eu sei que você queria muito, muito, muito isso. Mãe, para aí, eu vou pegar uma chicleta. Não, pode falar. E é, eu consegui comprar. E da sua cor preferida, rosa. O que será que é? Agora pensa um pouco e vê. Um X-Body? Ah, um X-Body, um Overboard, filha. Ah, um Overboard? Não, filha. Isso é muito caro. Uma Baby Life? Isso é muito caro. Ah, será que é o que eu tô pensando, mãe? O quê? Um violão. Um violão rosa, eu posso abrir, mãe? Claro que pode, filha. É seu. Eu ainda não sei tocar, mãe. É claro que não. Aí você vê no seu celularzinho. Tá bom. Como eu toco, você vai aprender. Ah, tô ali no canto. Nossa, como ele é levinho. E ele é da minha cor preferida, rosa. E ainda tá escrito o nome Jesus. Eu vou ver se eu consigo tocar uma vez, mãe. Posso ver? Claro, filha. Peraí. Peraí. Deixa eu afinar as pontas. É, filha. Mas mais tarde você brinca com ele. Vai pentear seu cabelo. Tá bom. Só vou pegar aqui pra ajudar. Tá bom. Que grandão ele é. Eu quero ver quando minha amiga rica ver. Ela rica, mas pelo menos eu tenho uma coisa aqui. Eu acho que ela tem também, né? Ah, acho que sim. Obrigada, mãe. De nada, filha. Vou pegar aqui a minha escola, cadê? Eu sempre deixo aqui no canto. Olha o cabelo. Desculpa as pontas. Pronto, mamãe. Eu posso ir lá na minha amiga mostrar pra ela? Claro, filha. Só que antes eu vou me trocar e pôr minha sandália. Já volto, mãe. Pronto. Tá melhor essa roupa? Tá igualzinho a outra, filha. Mas essa tá bom. Pode pôr sua sandália. É por causa que eu esqueci de trocar de roupa ontem. Pra dormir. Achou que ia conseguir me enganar, né? Pelo menos era pra mim ter trocado de blusa, né? Ai, tá complicado que eu possa sentar. Ai, então, filha, vai descalça. Ai, não, mamãe. Ainda tá comendo sua chiclete? Aham. Eu posso ser pobre, mas também andar descalça na rua não dá. Ah, filha, vai lá pra casa. O que, filha? Não tem nada, mamãe. A gente vai lá pra rua? Olha, se você quiser, você pode ir. Mas eu vou ter que fazer a comida, tá bom? Tá. Ai, tá vergonha. Quase que caiu. Oi, amiga. Oi. Fala. Olha, eu ganhei um violão todo rosa. Como assim? Vem ver, ó. Vamos lá na minha casa. Eu? Aham. Eu ia aqui? Aham, você. Não, muito obrigada. Tá bom, então eu vou abrir aqui mesmo. Ah, isso? Você tá mentindo que é o violão. Não. A da rosa? Aham, minha cor preferida. Olha. Como assim? Você tem o violão e o não. Eu achava que você tinha. Ai, não. Mas você tem uma coisa melhor do que o violão. O que que é o... Overboard. O que que é o... Overboard? Overboard? Você não sabe? Você tá por fora, viu? Ah, aquilo, eu tenho que ter o daquele. Eu não tenho, mas eu vou ter. Tá bom. Olha, eu consegui tocar pelo menos uma música bacana. Não tá legal, 100%, não é mais? Quer tocar? Eu? Você não tá rindo de mim? Então vem tocar uma vez. Tá bom, então. Só que eu vou ter o violão. Só que eu vou ter o violão. Nossa, amiga. Pra quem fala que sabe tocar violão, né? Tá falando. Mas é que eu tô sabendo tocar melhor do que você. Isso não vai ficar assim. Tá bom, eu vou pra minha casa. Ai, eu, eu vou. Desculpa, eu vou passar a chapinha no meu cabelo, porque hoje eu vou ter aula. Tá bom. Pode passar. Porque eu vou guardar meu violão. Ai, aquela menina. Não, eu venho aqui só pra falar que tem o violão. Então, isso não vai ficar assim. Aí você foi lá em mim e falou. Ai, eu. Eu ganhei um X-Born. Eu vou falar que eu ganhei um Overboard. Já sei. Bom, eu vou falar que eu ganhei um violão também. Mas antes eu vou pedir pro meu pai comprar. Vai que ele deixa mesmo, né? Ai, você. Pai. 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 Ai.